Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco Manual do Churrasqueiro. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Thiago Botelho. Hoje nós vamos trazer aqui pra vocês, ó, camarão, alho e óleo com legumes no disco de arado. Aí eu pergunto, você aí é inscrito ou inscrita? Né não? Né não? Então se inscreva, ative o sininho, dê o joinha, compartilhe o nosso vídeo Porque toda semana, né? Lambada? Ué, você tá cantando só agora, né? Tá dançando, parece que é lambada. Não, é, ó, o negócio é ser feliz, camarão, tem que ser feliz. Não, você com dançarinho, você tem um excelente churrasco. É isso aí. E eu pergunto, você tá seguindo aí o nosso canal no Instagram? Não? Também não. Aqui, ó, segue a gente no Instagram aí. É, o gordão lá, segue a gente aí, tá bom? Obrigado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, seguidores e seguidoras, gratidão eterna. Já passamos aí bastante dos 100 mil, muito obrigado, tá? O canal tá crescendo bastante, gratidão a todos. Gente, então vamos lá pra nossa receita. Qual que é a nossa ideia? Nós fizemos uma bacalhoada e ficou muito top no disco de arado e churrasqueira. E hoje nós vamos fazer a camaroada. Nós vamos fazer o camarão como se fosse uma bacalhoada, tá? Vocês vão ver aqui que delícia. E qual que é a nossa ideia? Nós vamos fazer ao contrário, as pessoas sempre gostam de colocar os ingredientes um por um ali no disco. Nós vamos fazer ao contrário hoje. Nós vamos marinar e vamos pegar a receita toda marinada e levar para o disco, tá? Eu vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição. Nós temos aqui, ó, 400 gramas de camarão sem casca e sem cabeça, tá? E eu vou utilizar aqui sal. Esse sal é a gosto, tá bom? Vou usar o sal de parrila. E depois a gente vai testar se ficou legal. Fizemos uma pausa técnica porque a Camaraguel viu carvão no meu braço e isso a incomodou. Você tá certa, Camaraguel? Vamos colocar mais um pouco de sal, ok? O que eu vou usar aqui agora? Azeite de dendê para deixar aquele sabor baiano na nossa camaroada. Nunca ouvi falar de camaroada, né? Nunca ouvi falar. Primeira vez. O prato que você criou. É, nós estamos usando aqui uma colher de sobremesa. Mais um pouquinho. Aí, olha. E esse azeite é uma coisa incrível. Não pode exagerar, viu gente? Porque o cheiro dele é incrível, o sabor é incrível. Se exagerar, fica forte. Aí a gente não quer a predominância do dendê, tá? O que vai aqui agora? Vamos colocar os outros ingredientes. Eu tenho aqui, ó, duas batatas pré-cozidas. Estão al dentes. Aí nós cortamos aqui os cubinhos para ficar proporcional com o tamanho do camarão. Para não ficar feio na receita. Essa receita, gente, é para duas pessoas bem gulosonas. Mas atende até... É, atende até três ou quatro. Mas para dois gulosão é isso aqui. Estou usando aqui, ó, uma cebola. Aí eu cortei em rodelas, tá? Vamos lá. Ela vai... No preparo ali, ela vai separando aqui. Estou usando aqui um tomate. Deixei com o caroço e tudo para ficar aquele caldinho. E vou colocar aqui agora dois dentes de alho, tá? Macerados. Vamos pegar o dente de alho. Vamos pegar aqui o macerador. Super caro da câmera galo de três reais. Vamos macerar ele aqui. Vamos macerar os dois aqui, tá? E vou tirar a parte que está aqui dentro. Geralmente eu não tiro. Mas hoje eu vou tirar porque nós vamos reduzir ali no disco de arado. Então não tem problema não. Ele vai misturar aqui durante a marinação. Agora o que que vai aqui? Nós vamos colocar azeite, tá? Aí tem o azeite, pessoal. É como se fosse um abacalho alho. Tem que ter uma quantidade maior. Até assim, mais ou menos, só um pouquinho, uns 200 ml mais ou menos de azeite, tá? Isso. Aí eu vou mexer agora. Mexer. Mexer para incorporar todos os ingredientes. Pode dar um... Olha como é que já está ficando com a corzinha que eu gostaria, né? Vamos mexer para incorporar aqui, ó. Então, galera, nós vamos colocar aqui só um pouquinho de água, tá? Para ajudar na marinação. Aí eu não quero que cubra tudo, não. Igual a gente faz aí sempre. Tá bom? Para ele ficar mais caldozinho. Igual está aqui, ó. Ó. Ok? Isso aqui ajuda muito a penetrar o tempero. Principalmente no camarão. Aí o que que eu vou fazer? Como completar 15 minutos de marinação, eu vou... Remexer aqui novamente para que a porção de cima vá para o fundo. E o tempero fique por igual em toda a nossa camarada. Tá bom? Galera, meia hora depois. Então, já deixei aqui de prontidão aqui cebolinha com salsa picada, tá? Tem aqui cerca de duas colheres de sopa. E deixei o azeite. Tem que ter bastante azeite. O disco ficou aquecendo aqui por cerca de 10 minutos. Então, ele está bem quente. Então, já vamos começar com azeite em cima dele aqui. Tá? Olha só. Vou montar aqui para evitar que se queime. Aí. Ok. Já deu uma pequena untada. E vamos já despejar aqui o nosso... Camarão, tá? Aí. O camarão já estava pré-cozido, né, gente? Então, não vai demorar muito tempo aqui não, tá? Vamos mexendo. Aí. Vamos juntar aqui. Não deixa ficar nas bordas assim, ó. Junta aqui no centro. Vamos colocar mais um pouco de azeite. Porque evapora muito rápido, né? E azeite não faz mal. Azeite é um produto de qualidade. É bom para a saúde. Vamos colocar aqui a cebolinha, tá? Ó. Para dar aquele cheiro, aquele tempero, tá? E vamos misturando aqui, né? Para pegar aquela corzinha que a gente quer aí. Aí. Agora é só ir misturando aqui e acompanhando aí para dar o tempo necessário aqui, tá? Se faltar líquido, a gente completa. Vai completando com azeite ou um pouco de água, tá bom? Bom, pessoal. Cerca de oito minutos aí. O camarão já começa a mudar de cor, tá? Ele fica mais rosadinho. Olha só. Ele fica bem mais rosadinho. Isso é sinal de que está chegando no ponto. Então é o seguinte. Nós vamos continuar aqui até dar uma secada, tá? Daqui a pouco já está pronto para a gente servir. Está cheiroso demais, viu? Está uma delícia. Galera, olha só. Ficou pronto. A gente tem que deixar esse caldinho aqui assim, ó. Com a aparência de que é o azeite. Deixar mais desidratado, tá? O cheiro está incrível. Olha aqui, mostrar para vocês aqui. Olha só. Que delícia, hein? Vamos experimentar, né, Câmara Guel? Vamos lá, né? Vou salivando aqui, Câmara Guel. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Vamos ver esse lançamento aqui do Manoel do Churrasqueiro, hein, galera? Vamos lá, ó. Ó. Quente. Ó. Galera, sem palavras para descrever o tanto que ficou incrível. Mais uma alternativa aí para a Semana Santa, para uma data especial. Incrível, 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 incrível. Talvez você não vai encontrar esse prato na internet porque nós decidimos fazer aqui um lançamento exclusivo aí do Manoel do Churrasqueiro, tá? Nós usamos a churrasqueira para colocar o disco de arado porque na nossa dinâmica aqui era mais prático. Mas você pode fazer no fogão convencional com o disco de arado. Vai dar certo no mesmo jeito. Vai ficar incrível, tá? Espero que tenham gostado da receita. Compartilhe o nosso vídeo. Dê o joinha. Nós vamos deixar para vocês aqui outras receitas, tá? Nós vamos deixar aqui, ó, uma bacalhoada feita com bacalhau. Uma delícia. Bacalhoada é com bacalhau, né? Tela cinza, por favor. É, tela cinza. Tá, aqui a bacalhoada. Do lado de cá nós vamos deixar um dourado inteiro feito naquela churrasqueira ali, tá? Delícia. Delícia. Aqui nós vamos deixar um peixe recheado com legumes. Coisa incrível. E desse lado aqui nós vamos deixar para vocês aí um peixe recheado com farofa antilápia. Com farofa de camarão. Incrível. Então vamos lá, vamos degustar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. E vamos lá. Vamos lá, galera. Hummm.